A galera da escola Pequeno Príncipe se reuniu mais uma vez para uma atividade artístico-cultural. Desta vez, estão repintando o muro da escola, inspirados nas obras de Dica Valcante. Confira no quadro Galeria. Dica Valeria A gente faz o projeto de arte, o projeto cultural do Pequeno Príncipe, estudando sempre um artista famoso, um pintor famoso, para as crianças conhecerem a vida, a obra e também porque é um projeto interdisciplinar e a gente então abrange várias áreas de conhecimento. História e geografia, a sociologia, muita coisa é aprendida nesse, além da gente desenvolver a sensibilidade das crianças, a criatividade, o senso crítico, o bom gosto, tudo isso é conseguido com esse projeto de artes. O mural é a finalização do projeto de artes do ano e o objetivo é a gente levar a arte para o transeunte, para aquele que não tem acesso à arte, porque em um dos painéis nós vamos ainda botar este ano a biografia resumida do pintor que foi estudado e dar para o transeunte conhecer um pouco da vida dele e conhecer as obras através da releitura feita pelos alunos. As crianças se empenham na pesquisa ainda no primeiro semestre e atingem a etapa final como resultado de um trabalho sobre a vida e a obra do artista enfocado. A gente estudou toda a vida do artista, tudo o que ele gostava, enfim, toda a biografia dele, retratamos isso nas telas, fizemos as releituras das telas e algumas destas telas foram selecionadas para serem expostas lá no mural. Todo ano a escola pega um artista para trabalhar, o artista desse ano foi de Cavalcante, até mesmo por ele ser um artista brasileiro, filho de paraibano, quer dizer, teve toda uma história envolvendo a vida desse artista, que a gente de certa forma se identificou também por ele trabalhar muito o Brasil, as mulatas, enfim, as paisagens, toda a história do Brasil em si. A gente começou os estudos mesmo em março e de lá para cá a gente desenvolveu várias telas, vários trabalhos e concluímos agora, essa semana para pintar o mural, nós demoramos cerca de uma semana. Então praticamente o ano todo a gente trabalhou com o de Cavalcante. Mas o que fica dessa experiência além das pinturas no muro? Com a palavra, os artistas. Para mim foi muito bom, porque assim, todo ano a gente deixa sua marca e na outra escola a gente vai passar pelo muro e vai ver, caramba, eu pintei isso, né, vai ser um orgulho. Nós produzimos as telas e nós vamos ver depois e tem muita gente que vai também olhar. Foi muito instrutivo para nós, né, para poder, nós podemos retratar o nosso trabalho de Cavalcante para outras pessoas que não têm muito contato com a arte. E qual a tela predileta ou as telas prediletas de Cavalcante para você? Pierrot e quatro moças, cinco moças de Garatinguetá. Porque assim, eles retratam um pouco da vida que os brasileiros tinham antes, quando ainda existia um pouco da escravidão, quando as mulheres ainda eram como se fossem escravos, essas coisas. Foi ótimo, né, porque de Cavalcante é maravilhoso, todas as telas dele eu amo. Eu gostei muito, né, porque agora a gente está fazendo a quarta série, saindo da escola e é bom a gente deixar nosso marco, nosso orgulho aqui nessa escola maravilhosa. Fique ligado, depois do intervalo tem bastidores com um pouco de street dance. A gente volta já. Fique ligado, tchau, tchau, tchau.